O Major Alex, que fala saudando também, salve os demais autoridades aqui presentes. Cumprimento todos os nossos colaboradores da Prefeitura, a imprensa de modo geral e dizer da alegria de contar com todos vocês aqui num momento como esse. Um momento importante, onde a administração municipal tem se preocupado em muito e hoje, mais uma vez, com esse lançamento do calendário de evento, ela mostra a sua cara. Onde calendário é uma programação anual de todos os eventos. E não é todos que têm essa preocupação, nem essa determinação também de fazer um calendário de eventos e um planejamento de eventos. Porque a partir do momento que você se planeja, a partir do momento que você externa esse seu compromisso com a população, você tem aquela obrigação de cumprir. E aí é onde entra justamente o diferencial da gestão da Prefeita Madalena Vila. Esse compromisso para um desenvolvimento de arte verde, seja a parte cultural, seja a parte econômica, todos têm a oportunidade de se planejar, de se preocupar com o desenvolvimento. E aí entra a segurança, por isso que hoje nós estamos aqui muito agradecidos mais uma vez com a repercutividade do Exército Brasileiro, com a própria Polícia Militar de Pernambuco, porque através desse planejamento, todos os órgãos, todo o comércio e a Prefeitura em si tem como dar esse suporte à população de Arco Verde. E aí a população também vai ter essa oportunidade de prestigiar, se programar, para fazer com que, como o Carnaval mesmo de Arco Verde, se torne cada vez maior. Onde vem ganhando corpo e ganhando espaço e competir definitivamente para ser um dos melhores eventos que Arco Verde planeja, como também é o próprio São João. Então, tipo isso, eu gostaria mais uma vez de parabenizar o Beto, a sua secretaria, o Comitê Gestor de Eventos e a Prefeita Madalena Vila, por ter essa coragem, essa determinação de continuar firme, fazendo com que a sua administração, além de transparente, além de humanitária, seja também planejada, organizada, porque isso com certeza faz parte do futuro de Arco Verde. Me muito obrigado e parabéns.